Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga calar E entender o sentido quando o DJ detonar Solta o flow, DJ! Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família Era um domingo de sol e ele saiu de manhã Ajuda seu futebol, deu uma bola pra irmã Deu um beijo da criança, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família Era trabalhador, pegava o trem no saco E a boa vizinhança era considerada E todo mundo dizia que era um cara maneiro Era pai de família, mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família E a noite deseada, ele se preparava É pra curtir o seu pai de quem suas peias voltava Foi pra melhor caminho, desde que pegou a sua dor E bem antes que da hora ele já estava arrumado Bebeu, olhou pra galera, pegou o bom de lotador O seu pai de irmão, ele estava animado Sua alegria era fã, talvez que tinha chegado Foi o primeiro a vencer, e por alguns foi saudado Mas naquela triste espinha, nosso jeito apareceu Com a cara amarrada, sua alma estava o seu Só pegava o pé em uma de suas mãos Apertou o nosso filho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo, depois do baile curtir Hoje com sua família, ele não irá dormir Porque era só mãe do silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família É só mãe do silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família Daquela triste espinha, nosso jeito apareceu Com a cara amarrada, sua alma estava o seu Carregava o pé em uma de suas mãos Apertou o nosso filho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo, depois do baile curtir Hoje com sua família, ele não irá dormir Porque era só mãe do silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família Era só mãe do silva que a estrela não brilha Ele era banheiro, mas era pai de família